E aí galera, depois do tombo aí, eu não sei se eu vou conseguir continuar, eu tô bem avareado aqui. Eu tomei um palazinho, mas o seu foi pior, né? É, o braço tá bem zoado, eu caí meio de lado, sabe? O asfalto, ele não perdeu ninguém, né? Aconteceu ali, do Max acaba fechando demais a linha, a roda dele pegou um pouquinho no olho de gato. Meu skate gripou, ele me jogou pra dentro da linha, bem onde tem umas tartarugas, uns olhos de gato bem grandes. Então eu fiquei bem sentido, fiquei triste, né, de ter acontecido isso, mas faz parte do esporte, né? Temos risco, é esporte de ação. Então... Vamos ver o que acontece, eu prefiro nem pensar nisso agora. O Guto é um cara muito forte, recupera bem, tô achando que vai dar tudo certo aí.